Música Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a doutora Natália Argentão e está começando mais um quadro falando com a doutora aqui no seu canal 10. Um momento que a gente fala de saúde, beleza e bem-estar. E hoje nós vamos falar das terríveis estrias. Quem não sofre de estrias? Principalmente as mulheres. Para isso eu tenho a Ellen Carla Garcia. A Ellen é esteticista, pós-graduada em estética avançada e trabalha na área há mais de 4 anos. Então é a pessoa super indicada para falar sobre isso para nós. Para nós esclarecer por que acontece a estria, o que é a estria, como você pode prevenir esse mal que a gente detesta. E acaba com a gente, com a nossa estética, fica lá aquela pele feia, meio enrugadinha e a gente detesta. Então a Ellen vem para falar isso para a gente hoje com todos os detalhes. Inclusive vai mostrar como é feito o tratamento para você aí de casa ver como é e tirar as suas dúvidas também. Ellen, muito prazer em ter você aqui. Prazer é meu. Obrigada mesmo pela sua presença. E vamos começar então explicando o que é a estria. Para o pessoal entender. Então, a estria são aqueles risquinhos que a gente tem na pele. Aqueles risquinhos ou brancos ou rosadinhos, que é quando eles estão começando. Então ele causa por causa do rompimento das fibras elásticas e colágenas. E aí você falou de estrias brancas e estrias vermelhas. Qual que é a diferença entre uma e outra? Então, as vermelhinhas ou rosadinhas ou às vezes rocheadinhas, sabe? Essas coloridas, elas são as estrias que estão começando. Que elas estão começando a romper as fibras elásticas ou as fibras colágenas. Então ainda tem a circulação sanguínea, tá? Essas são as estrias que são mais fáceis de tratar. Elas saem 100% no tratamento. Aí quando ela já fica branca é porque já não tem mais vaso sanguíneo, já rompeu tudo. Rompeu tudo. Ainda tem possibilidade dessa estria diminuir ou sair? Ela diminui consideravelmente. Com os tratamentos hoje em dia, os cosméticos estão muito bons também. Hoje em dia diminuem consideravelmente. Ah, que bom. Mas o quanto antes, enquanto ela estiver vermelhinha, é mais fácil. 100%. 100%. Com ela vermelhinha, ela sai 100%. Ah, que bom, gente. Então fica ligadinho. Se a sua estria ainda está vermelhinha, ainda tem sangue, então ela sai completamente. Não precisa desesperar. Só precisa procurar um profissional rápido. Super rápido. E aí por que que então, Ellen, acontece a estria? Então, os principais motivos é por causa do estirão da pele. Então, às vezes é por algum problema hormonal, algum distúrbio hormonal, como acontece no caso da adolescência, no caso da gravidez, que aí tem aqueles acontecimentos hormonais, né? Então deixa a pele mais sensível. E aí rompem as estrias, rompe o colágeno e a elastina e aí torna uma cicatriz, né? Uma lesão mesmo. Uma lesão, exatamente. Aí tem o estirão do crescimento, né? Principalmente os meninos também tem, tem gente que acha que não, mas os meninos tem também. A musculação, que aí é aquele negócio do estirão de crescimento, cresceu muito rápido. Então é principalmente isso, questão hormonal, estirão de crescimento, a gravidez por causa do estirão, né? Cresce a barriga muito rápido, a pele não aguenta sustentar, rompe as fibras e aí é onde... E a gente sempre presta atenção, é uma queixa muito grande das grávidas, que sempre rompe nos últimos meses de gravidez. Começam a romper no sexto mês. Essas estirões começam a romper no sexto mês. É por causa do... tem um conjunto, né? Os hormônios que começam a vir na gravidez, eles deixam as fibras mais fracas, mais frágeis. E aí vai acontecendo o estirão, de repente elas não aguentam. Aí elas se rompem e nasce a estria. E aí nos últimos meses é quando o feto cresce consideravelmente e aí a pele tem que acompanhar o crescimento. Isso. A gravidez, ela é muito assim. Depende muito também do tamanho do bebê, do peso do bebê, sabe? Da pessoa genética, conta muito. A genética é o principal. Então, você vê que tem gente que mesmo grávida não tem estria, é genética. E mulheres, né? Tem mais probabilidade mesmo em relação aos homens? Tem bem mais probabilidade do que aos homens, sim. Pelo estilo de vida e hormonal também? Hormonal. Hormonal. A pele é mais frágil, entendeu? Tem alguns lugares em que ocorre mais o aparecimento de estria? Por exemplo, na mulher a gente sabe que é seios, quadril, barriga. Os homens, onde normalmente aparece? Então, os homens é mais assim, nas costas, por causa do crescimento. Quando é a musculação, você vê muito no ombro, no braço, entendeu? Tem alguma disposição da estria que a gente poderia associar? Essa estria foi por efeito sanfona, engordar e emagrecer. E essa, sim, foi pelo estirão. Dá pra gente saber só de olhar pra estria? O que foi que causou, de fato? É, depende. Por exemplo, nos meninos, esses que, de repente, crescem. Você vê muito nas costas, eles são... As estrias são horizontais, o bumbum, aí são vorticais, porque elas crescem pra esse lado, entendeu? Aí as estrias da barriga, aí faz aquele caminho do seio também, que cresce pra frente, a gente vê aquele caminho. Então, é bem pra onde cresce e vai fazendo as lesões da pele. Vai fazendo as lesões. Infelizmente. E aí, surgiu, começou a surgir, tem que tratar mesmo bem rápido, porque muitas vezes ela começa a se ramificar, entendeu? E aí ela vai aumentando. Tem que tratar bem rápido. E tem que tentar parar o crescimento o mais rápido possível. O mais rápido possível. Muito legal. Tem alguma fase da vida em que a estria se desenvolve mais? Na adolescência. As adolescentes, por causa dessa questão hormonal. Entendeu? É aí que tem também a questão de engordar, às vezes, elas não conseguem controlar isso. E a gravidez também. Então, você imagina, ficar grávida na adolescência? Sim. Tem algum tipo de pele que tem uma probabilidade maior de ter estria ou coloração de pele? Muita gente fala da pele negra. Isso é verdade? A pele negra, ela é mais resistente. Ela é um pouco mais resistente. Só que, onde a gente vive, com a miss geração, a gente não vê muito isso mais. Todo mundo tem um pouco de todo mundo. Como elas são mais resistentes, quando elas rompem, a pele negra costuma ter essas mais grossas, a gente percebe, sabe? Mas a pele branca, ela é mais suscetível a ter. Quanto mais clarinha... Mais sensível e aí ela... E aí, ela rompe mais. Ela rompe mais. Bom, e aí, quais são os tratamentos que a gente tem pra retirar esse mal do nosso corpo? Pra, pelo menos, amenizar isso? O que a estética propõe? Na estética, a gente tem um microagulhamento que entrou... Que tá super na moda, né? E chegou pra ficar, viu? Porque é um dos melhores. Ele é muito bom mesmo. Ele funciona de verdade. O que que acontece com o microagulhamento? Pra ele dar tanto resultado, assim, na estria? Ele faz as microlesões. Na verdade, no caso da estria, a gente precisa estimular o processo inflamatório. Porque, durante o processo inflamatório, ele tem uma fase que tem a produção do colágeno na pele, entendeu? E aí, vai formar, vai ter a cicatrização e tal, a pele vai voltando, vai se recuperando através do processo inflamatório. O microagulhamento, ele provoca microlesões. Então, ele provoca o processo inflamatório. Só que, com essas microlesões, a gente tem que chegar na segunda camada da pele. Que é onde eu tenho o colágeno e a elastina, né? Pra aumentar a produção. Pra aumentar a produção. Então, além do processo inflamatório, eu consigo colocar um princípio ativo lá onde tá sendo o problema. Aí, esse princípio ativo que vai ajudar no reparo e retirar a cicatriz da estria, por exemplo. Isso. Ajuda no reparo, ajuda na alimentação das células. Elas vão nascer com mais qualidade. Então, você não vai ver melhora só na estria. Você vai ver melhora em tudo, em tudo, sabe? Então, é tônus, se tiver celulite, vai melhorar a celulite. Flacidez de pele. A flacidez. Muitas vezes, a estria vem acompanhada a flacidez. Porque rompe essas fibras e elas são responsáveis por tudo na nossa pele. Principalmente a sustentação. Principalmente isso, exatamente. E aí, depois do microagulhamento, nós temos... Tem a microdermabrasão. Que é esse que você vai mostrar hoje. Eu vou mostrar a dermocultura, né? Ah, que também é outro que tá super na moda. O pessoal tá usando muito. Porque ele dá muito resultado em todos os tipos de pele. Isso. Exatamente. Em todos os tipos. A gente pode associar ele com qualquer outro tratamento. Mas só ele já vai dar o resultado, assim. Na primeira sessão, a pessoa já vê. Olha que bom, gente. Depois de... Passou a recuperação, a pessoa já vê o resultado. Principalmente se for essa inicial, sabe? A estria vermelhinha. Principalmente. Mas já vê, mesmo que for branca. É a micropontura. E é só estimulando o processo inflamatório. Nós sabemos também, já é de conhecimento geral, a carboxy terapia. O que a carboxy faz? Qual que é a diferença dela, por exemplo, pro microagulhamento? Então, a carboxy, ela também vai estimular o processo inflamatório. É com agulhinha também. Só que ela vai soltar o gás, o Céu 2. Esse gás, ele atrai a oxigenação pra essa área. E aonde a gente tá passando, que é a estria, vai obrigar a atrair a oxigenação pra essa área. Como se fosse assim, solta um gásinho e aí a pele não quer morrer, a célula não quer morrer, então ela vai buscando mais oxigênio. Aí ela vai, tipo, ressuscitando, ela vai reproduzindo. Ela vai fazendo tudo isso de novo. Isso. Pra proteger a gente. Aham, muito legal. E o peeling químico? O peeling químico, que também a gente pode associar com todos esses procedimentos que a gente tá falando. Pode associar com o peeling, com a microdermabrasão, que é o peeling de diamante ou o peeling de cristal. Entendeu? Muito legal. Tá acompanhando tudo? Depois eu vou passar o telefone da Ellen, onde ela atende tudo certinho, porque se você quiser fazer uma consulta com ela, vai conseguir encontrá-la. E aí, Ellen, então, como que a gente pode evitar o aparecimento? Então, normalmente, né, todo mundo fala do óleo de amêndoas. É verdade, muita gente fala. Então, só que o óleo, ele tem uma molécula muito grande. E onde que tá o colágeno e elastina? Então, na segunda camada. Aham. Esse óleo, ele não vai chegar até a segunda camada. O que que ele tem? O objetivo do óleo mesmo, ele ficar na superfície pra segurar a hidratação e não pra hidratar. Então, a gente precisa usar aqueles cremes hidratantes que tem um princípio ativo que penetrem mesmo. De preferência, que seja gel, serum, que eles têm maior poder de penetrar na pele, chegar até onde tá. E aí, então, quanto mais líquido for esse cosmético, melhor ele penetra. Pode usar, sim, o óleo, mas não precisa ser o de amêndoas, pode ser qualquer óleo. Só que antes desse óleo, você passa esse creme hidratante que tenha, ou creme, ou gel, ou serum, que tenha o princípio ativo que vai, por exemplo, com vitamina C. E isso, eu ia te perguntar, quais são esses princípios ativos pro pessoal começar a procurar e escolher esse tipo de cosméticos pra essa finalidade? É, são com vitaminas. Vitamina E é muito boa, vitamina C é a melhor que tem. É. A vitamina C. Eu fiz, eu tava lendo sobre ela há pouco tempo, e aí eu percebi que ela também ajuda na coloração da pele. Nossa, ela ajuda em tudo. Ela melhora tudo, ela alimenta todas as células, ela melhora a reestruturação do colágeno, então a pele volta no, tipo assim, se ela tá com algum abalamento, ela vai voltar a ficar certinha. Ela vai alinhando tudo, ela vai alinhando, exatamente. É, eu achei muito interessante. E aí, o melhor jeito de encontrar a vitamina C é ela nanoencapsulada. Nanoencapsulada. Que aí, eles falam que ela é em micropartículas, então ela vai conseguir penetrar justamente isso que você tava falando. Vai conseguir chegar lá na derme, né? Lá pra produzir colágeno. O nanoencapsulamento é a vitamina dentro de um, vamos falar assim, de uma cápsula, né? E é pequenininha, pequenininha. É micro, né? Micro, micro, micro. Aí penetra lá na derme. E aí ela vai ver onde que tá precisando e vai soltar a vitamina lá aonde tá precisando. Muito bom. Vamos lá fazer agora, então, a nossa sessão que a nossa modelo já está esperando. E nós vamos mostrar pra você como que funciona essa sessão. E você já vai poder tirar todas as suas dúvidas agora. Aguarda aí. Bom, Ellen, agora nós vamos mostrar qual técnica daquelas que você falou. Tem a escarificação, que é arrastando só. Tá, faz tipo um risquinho que é essa que você vai mostrar. Isso. Tá. Ah, dá pra ver a estria certinho, olha, a lesão branquinha. Essa é uma estria branca, já mais antiga. Essa agulhinha ela é própria, né? Pra estética. Quero lembrar, cuidado. Não vão fazer isso em casa. Porque tem que saber a profundidade. Senão você vai trocar uma cicatriz por outra. Tá? E aí você não vai ter o reparo total da pele. Então tem que ir na esteticista, uma profissional mesmo pra fazer isso. E aí você não faça isso em casa. Até porque vai colocar princípios ativos. Ela sabe até onde vai pra fazer essa lesão. E a gente pode ver, ó, que já irrita na hora. É, aqui eu só comecei, tá vendo? Já irritou bastante. Já irrita bastante. Aí o processo fez isso nas estrias. Você vai usar aqueles princípios ativos que você falou. Ou o ácido, que eu posso usar também. Ela pode trazer um que o médico dela tenha receitado. Aham. E aí, quais são as indicações depois do processo? O que a pessoa vai fazer depois que ela começou o tratamento? Ela não pode tomar anti-inflamatório. Porque a gente quer que inflama. Entendeu? Ah, essa inflamação, ela tem que existir, então? Tem que existir. Tem porque ela é quem vai fazer a restauração da pele. Eu preciso que chegue na fase subaguda que a gente fala pra poder ter a reparação. O processo de... Que o ciproblastro produzem o colágeno, tá? E aí pra isso ela não pode tomar. Vai atrapalhar. Porque aí o anti-inflamatório vai fazer o reparo e a... Vai. E a pele... E vai atrapalhar nesse reparo que a gente precisa. Não pode usar roupa justa, não pode tomar sol porque mancha. Qualquer procedimento inflamatório, se tomou sol, vai manchar a pele. Ah, sim. Então, não pode tomar sol também. Não pode. Alguma restrição alimentar, alguma coisa? Cosméticos? Ah, esse é o outro que você tava... Como chama esse? Ah, esse agulhinha vai lá dentro. Vai lá na derve. Que interessante. E... A gente... Como é uma cicatriz, ele tem aquele fundinho na pele. Então a gente vai descolar ela, tá vendo? Descola e puxa. Isso. A gente pode associar com o peeling e colocar os princípios ativos, né? Também. Mesma coisa. Mesma coisa. Esse é um dos procedimentos para estrias realizados pela esteticista Ellen Carla Garcia. Se você quiser saber mais sobre a sua pele, sobre as suas estrias, qual o melhor procedimento pra você, a Ellen pode te ajudar. É só você entrar em contato pelo telefone? É... É... 3462-4040. Isso. Do Beauty Face, do salão onde eu trabalho, onde eu atendo. E o celular 9622-680. Tá? Então a Ellen atende lá na Beauty Face, que tem uma turma, uma equipe completa, a equipe que cuida dos meus cabelos, que eu faço a minha maquiagem. A gente atende lá também. A Ellen é a nossa esteticista e realiza todos os procedimentos estéticos lá pra você. É só ligar e agendar um horário. A consulta é gratuita e você com certeza vai encontrar o melhor tratamento pra sua necessidade. Ellen, muito obrigada pela sua presença. Eu me agradeço. Sempre que tiver novidade pode vir, porque a gente adora uma novidade, uma coisa diferente. O que tiver pra você trazer pra nós de informação, seja muito bem-vinda. Obrigada. Obrigada, viu? Seja sempre bem-vinda. E eu espero que você tenha gostado. Muito obrigada pela sua companhia. Eu volto na próxima segunda-feira com mais um assunto super interessante. Sintam-se abraçados por mim. Até a próxima. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho